Legal, gente, estou fazendo esse tutorial para mostrar como se usa o cupom desconto no curso de horizontalização da guitarra. O lançamento é hoje. Entra no loja, entrou no site da escola da Mais Que Música, clica em loja, tá? Depois você vai para a guitarra, vou mostrar em relação à horizontalização, né? Que está lançando hoje a parte online e você ganha também o pack comemorativo. É isso aqui, clicou nele, clica adicionar ao carrinho, verifica se está tudo certinho, tem uma quantidade dele, beleza. Então agora você vai aplicar aqui, ó. Lista de espera. Clicou, tum. Ele baixa o valor na hora. É isso, simples assim. Você tem que estar cadastrado, tá? Porque obviamente para fazer a compra você vai receber o pack triplo junto em casa, então você tem que colocar o seu endereço, né? Porque senão eu não vou saber para onde enviar. A gente precisa enviar isso para você. Tá bom? Você vai receber isso aqui também, tá? O curso de online e também o pack comemorativo. Só para quem comprar hoje ou amanhã. É isso aí, valeu. Tchau. Tchau.